Avaliador premiado. Se você caiu nesse vídeo, é porque você está buscando mais informações e detalhes. Se ele vale a pena, se não é golpe, se você realmente vai fazer uma renda extra. Então, fique comigo até o final do vídeo que eu vou te passar todos os detalhes. E já quero te passar rapidinho um alerta referente ao site oficial, que se você já conhece um pouco sobre ele e queira comprar já o avaliador premiado e ter acesso ao aplicativo, o site oficial está aqui abaixo, tá? Através da compra você vai conseguir acessar, ele vai chegar para o seu e-mail, todas as instruções e você vai conseguir fazer o cadastro no aplicativo e começar a trabalhar. O avaliador premiado, então, ele é uma forma de renda extra, no qual funciona 24 horas e você estará aprendendo ali a avaliar grandes marcas de todos os tipos, tudo ensinado do zero. É só seguir todo o passo a passo, como eles ensinam, que você terá grandes resultados iniciando já no primeiro dia, tá? Você consegue sacar os valores que você vai recebendo conforme as avaliações. Depois de um tempo de avaliação, você tem que acumular um valorzinho e você vai conseguir realizando, então, esses saques, que é através de uma conta virtual que você vincula no seu cadastro. Ao comprar o avaliador premiado, você terá acesso imediato ao aplicativo, que vai te ensinar ali, né, todo o passo a passo de como trabalhar e você ainda recebe dois bônus, né? Um bônus é receba roupas grátis e também de como recuperar o investimento que você fez no avaliador premiado, de uma forma recorde. Então, vale muito a pena adquirir o avaliador premiado. Você ainda tem um suporte via WhatsApp, que ajuda bastante. E caso você adquirir e achar que não é pra você, tem uma garantia de sete dias. Então, o avaliador premiado é pra você que está em busca de uma renda extra ou até mesmo como renda principal, pra você que quer liberdade financeira e de tempo e também que busca uma forma mais rápida e segura de ganhar dinheiro. Ele é de fácil acessibilidade, então, caso você trabalhe fora, não queira ser o seu trabalho fixo, mas assim como uma renda extra, você pode fazer no seu tempo livre, no seu almoço, no seu intervalo, no lanche da tarde, à noite um pouquinho. Então, imagina entrando pra você aí, 30 reais num dia, 50, a hora a pouco 100, 100 e poucos por dia, 200. Então, tudo vai depender da sua forma de trabalho e o quanto você se dedica. Mas sim, gente, vale a pena. E eu espero que você tenha gostado de saber mais informações sobre o avaliador premiado. E lembrando, mais uma vez, site oficial aqui abaixo do vídeo e fixado nos comentários. E se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui que eu vou te responder. Certo? Até mais!